O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P relaciona-se com o número X de passageiros por dia pela relação P igual a 300 menos 0,75X. A receita máxima possível por viagem é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução. A receita corresponde ao valor arrecadado e esse valor arrecadado depende da quantidade X de passageiros. Veja que estamos usando o X para representar o número de passageiros. Então, cada um dos passageiros paga um preço P e quando você multiplica o número de passageiros X pelo preço P que cada um paga pela viagem, você tem a receita total arrecadada. E agora, foi dada ali uma relação entre X e P, não é verdade? Foi dito que P é igual a 300 menos 0,75X. Então, vamos substituir o P por 300 menos 0,75, eu vou te dizer, é 3 quartos. Eu prefiro trabalhar assim na forma de fração. Então, 300 menos 0,75X. Veja que em vez de 0,75, estou usando 3 quartos, que é a fração equivalente. Beleza? Então, essa é a receita. Agora, o número X de passageiros é no máximo 180, temos apenas 180 lugares no avião. Isso aqui corresponde a uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. Veja só que a gente pode utilizar a distributividade e escrever isso aqui da seguinte maneira. Quando eu multiplicar aqui, X vezes menos 3 quartos de X, eu vou ter menos 3 quartos de X vezes X, X ao quadrado. Em seguida, eu vou ter 300 vezes X, ou X vezes 300, então mais 300X. Temos aqui uma função polinomial do segundo grau. Beleza? Vamos fazer aqui um esboço do gráfico dessa função. Temos aqui o eixo Y, que na verdade vai nos fornecer a receita. Temos aqui o eixo X, que corresponde ao número de passageiros. É claro que se a gente tiver X igual a zero, a receita vai ser zero, né? Então, temos esse valor bem aqui. O gráfico passa por aqui. E como o A, que é menos 3 quartos, o coeficiente de X ao quadrado aqui, como ele é menos 3 quartos, ele é negativo. Então, o gráfico vai ter uma concavidade voltada para baixo. A gente vai ter um valor máximo bem aqui. E esse valor máximo ocorre para o X do vértice, ok? Então, vamos ver qual que é o X do vértice. X do vértice, a gente sabe, é menos B sobre 2A, não é assim? Neste caso, com o que a gente fica? Menos B, o oposto do valor do B. O B, que é o coeficiente do termo em X, é 300. Então, menos B, menos 300. Sobre 2A, o dobro do valor do A. No caso aqui, é o dobro de menos 3 quartos. Então, 2 vezes menos 3 quartos. No numerador, vou repetir, menos 300. Aqui, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E quando eu multiplico 2 vezes 3 quartos, o 2 simplifica aqui com 4, eu vou ter 3 meios. Agora, temos a divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Ficamos com 300 dividido por 3 meios. Repito 300, multiplico pelo inverso de 3 meios, que é 2 terços. Agora, 300, simplificando com 3 aqui, 300 dividido por 3 é 100. 2 vezes 100, 200. Então, o X do vértice é 200. Ok, 200. Mas só que aí tem um probleminha. A gente não pode ter 200 passageiros no avião. Não podemos ter. No máximo, você vai ter 180 lugares. Então, como o gráfico aqui tem esse comportamento, o valor máximo que, de fato, pode ser atingido ocorrerá quando você tiver 180 passageiros. Professor, e por que não com 200? Porque o avião só comporta 180 passageiros. Então, a receita máxima ocorrerá para 180 passageiros. Agora, feita essa análise, a gente não vai usar o X do vértice dessa vez. Vamos usar um valor inferior, né? Porque, de acordo com as características do problema, é assim que a gente tem que fazer. Então, a receita máxima vai ocorrer para 180 passageiros. Faz sentido, né? Com o avião lotado. Então, vamos ter menos 3 quartos vezes... O X que vamos usar é 180. Então, vezes 180 ao quadrado. É 180 vezes ele mesmo. Eu vou deixar assim, porque fica mais legal de simplificar depois. Mais 300 vezes X. O X é 180. Pronto. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Eu vou continuar aqui embaixo, ok? Vou fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. 180 dividido por 4 é 45. E agora, menos 3 vezes 45 vai me fornecer menos 135. Aí, vezes 180. Mais ali, 300 vezes 180. Como 3 vezes 18 é 54, aí eu completo com 3 zerinhos. 54 mil. Essa conta aqui, menos 135 vezes 180, né? E isso aqui dá menos 24.300. Menos 24.300 mais 54 mil vai nos fornecer 29.700. Então, 29.700 reais é a receita máxima. E o item correto é o item B de bola. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática. Comigo, professor Demóclis Rocha. Envie mensagem para 987265376. E vamos combinar os detalhes. Este número de telefone também é o meu Pix. Você pode enviar um Pix para ajudar com esse projeto. Com o valor que você quiser. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus